E aí, tchau! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amados da Figu! Acorda, menina! Acorda, Brasil! Acorda, mundo! Que olha onde eu estou, meu povo! Na vida das minhas amadas do Brasil, do Barão Nil! Acorda, menina! Acorda! Eu já estou aqui, assim, logo cedo, ver a mamãe, mas a mamãe não está. Vamos fazer os cabelos, a mamãe vai ficar mais linda para o São João. Eu estou aqui nesse sol maravilhoso e hoje está sol. Está com sol gostoso e hoje, como eu falei, é minha folga. O Vilas Galeta não abre dia de segunda, por enquanto. De breve a gente está se organizando para abrir também. Porque tem muitos pedidos para segunda-feira, então aguarde. Então é isso aí, meus amores! Que saudade de vocês! Eu estava, mas trabalhando demais. Estamos trabalhando bastante e, às vezes, não dá tempo aqui ficar bem. Então, como é um restaurante, eu sabia que vocês estão no seu próprio negócio. Vocês sabem muito bem quem tem o seu negócio. E você fica à frente, você não tem tempo de quase mais nada. Isso é muito bom, é muito válido, é muito gratificante. Meu restaurante está super dando tempo. Meu povo de Peneiro está realmente me abraçando, meu coração. Então, só agradecer. Ontem foi um dia maravilhoso, mas um dia que correria no Vilas Galeta, graças a Deus. Vendemos tudo. Saímos de lá tarde cansados, mas felizes, meu povo, felizes. Muito felizes por estar dando conta, assim, do nosso sonho. Meu e do Bruno e de vocês aqui também, que fazem parte desse sonho. Então, estou muito feliz, estou muito feliz demais. Espero que vocês entendam um pouquinho o meu sumiço. Mas é porque agora, quem está botando também a mão na massa no restaurante do Vilas Galeta é figurante do Bruno Buda. Então, vai ser uma das coisas mais que eu vou... Mas aí vai ter uma novidadezinha que eu vou ficar mostrando para vocês. Eu, no restaurante, cozinhando aquela comida maravilhosa que vocês sabem, que eu sei fazer muito bem. E que vocês aí ficam de água na boca. Agora, está tendo no Vilas Galeta o meu feijão de caldo, o meu feijão de tropeiro, o meu arroz, a minha farofa, o meu vinagrete, entendeu? Tem tudo lá no Vilas Galeta. Então, para você aqui que quer comer aquela comida da figu, até de fora, meus seguidores que vêm de longe, é mais um ponto turístico, é o Vilas Galeta, que eu estou lá de braço aberto para receber todos vocês. Eu já recebi uma seguidora de Maceió lá, que foi ontem e ontem, já comeu aquela da figu, entendeu? Então, isso é gratificante para a gente ver os nossos seguidores indo lá no Vilas Galeta e abraçando a gente, cheirando e dizendo que está muito feliz pelo nosso sucesso. Então, isso é bom demais, eu só agradeço. Então, vocês aqui que vêm aqui na Vila, não se esqueçam de passar no Vilas Galeta para comer aquele frango assado na brasa que só o Vilas Galeta tem, viu? Então, é isso. Hoje eu vou ficar por aqui, vou esperar a mamãe chegar do cabeleireiro e é isso que eu vou almoçar aqui hoje. Porque, afinal de contas, né, eu faço comida todos os dias. Tentei comer um pouquinho fora, né? Então, eu comi a comida da Amada hoje, entendeu? Esperar ela vai chegar mais tarde, vai chegar às duas horas da tarde, mas eu estarei aqui esperando ela, viu? Cacinha que nem aguente hoje, viu? Eu passo o dia todo aqui na casinha da Amada, que eu amo. Olha as coisinhas dela aqui, as xícarazinhas dela aqui. Sucesso essas xícarazinhas da Cacinha, olha. E breve, breve que tá vindo agora do Dia dos Pais, né? Tá aqui alguns dias do namorado, mas agora vai vir o Dia dos Pais para ser vendido aqui na Vila. Mas a Amada do Brasil tem ali as xícarazinhas delas, olha, tudo certo. Então, daqui a pouco eu entrei mais coisas para mostrar para vocês, entendeu? Então, uma semana cheia de paz, muita luz, muito sucesso, olha. Sucesso de verdade, demais para ser três sucessos. Então, Cacinha, eu tava falando com a Cacinha, dessa sandália, né, Cacinha? É. Menina do céu, Cacinha, sinceramente, eu tô no Vila de Galeta do Mato agora, né? Porque eu tô lá uma semana todinha, né? De manhã até de tarde. E tô usando essa sandália, Cacinha, eu não tô sentindo nada, 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 né? Eu não canso as minhas pernas, entendeu? É, eu não sinto aquelas dores que é do centro, entendeu? Quando coloca qualquer sandália aqui, fica aquela merda dolorida quando você sai do dia a dia, né? Ela quer ajudar na circulação, na circulação do sangue. Menina, eu não sinto nada, nenhuma dor. Não me cansa as pernas, entendeu? Aí é louco que você passa muitas horas em pé, né? Passo. E você vai descansar, você sente... Olha, e não sai dos meus pés de jeito nenhum mais. Olha, a sandália das nuvens, da figur... Vou deixar aqui o link pra vocês de lá, já pedi a sua, porque realmente eu tô usando e recomendo, porque eu não sinto dor nenhuma mais nas minhas pernas. Eu vou usar ela diariamente, o dia todo. Não sai dos meus pés, não, Cacinha. E tá tendo um resultado maravilhoso. É confortável demais, Cacinha. Então vale a pena, minha gente. Muito vale a pena. Nada como...